Hello amigas e amigos! Já tô aqui no Brasil, mas vai ter muito vídeo de Orlando ainda pra vocês aí Só vocês ficarem de olho Eu vim fazer um vídeo de comprinhas que tem muita gente pedindo E eu acho que esse ano foi as coisas que eu mais comprei legais do mundo foi nesse vídeo Tudo que eu falar em dólar vai aparecer em real aí pra vocês Pra quem fica perdido, não sabe quanto que é dólar, quanto é real e tudo mais E vamos lá e solta essa vinheta Vou começar mostrando então as coisas do meu quarto novo que eu comprei Que na verdade meu quarto nem tá pronto, mas eu já comprei porque eu quis antecipar Vou começar mostrando essa coisa linda aqui Que é pra colocar na cama pra dormir Que eu paguei 15 dólares na Ross e eu fiquei apaixonada Isso aqui é preciosidade Quem viu viu, quem não viu não vê mais Aí eu comprei essas duas almofadas de pelinho Meu Deus do céu, eu tô mexendo nojinho com elas Eu paguei 15 dólares nas duas Achei do lado dessa branca de pelinho Tô nervosa Essas duas rosas Que também eram 15 dólares Elas estavam apertadas as duas assim Uma do lado da outra E aí vem o kit Na Ross eles amarram Pra você saber que as duas é um valor só Comprei esse tapete aqui de pelinho Foi na Ross também ó Ele é pra você pôr na cadeira Sabe? Quando você senta e põe ele atrás Mas eu não vou usar de cadeira Eu vou usar de tapete mesmo Foi 15 dólares Achei bem barato E eu achei lindo Quando eu vi isso aqui Eu vejo que todo mundo tem Eu também queria um Imitona E vocês me trouxeram? Meu quarto vai ser inteiro rosa e branco Eu tô até imaginando como vai ficar E agora vou mostrar coisas aleatórias que eu comprei Começando com esse bonequinho aqui ó Esses dois Deixa eu ver quanto foi Comprei na Disney que eu imitei meu pai dessa vez Eu paguei 8 dólares em cada um No... Não sei o nome dele E essa é a mulher elástica ó E minha mãe Eu achei que eu tinha acabado de mostrar tudo do quarto Logo eu, dona do quarto Mas eu não acabei Vou continuar mostrando Tudo na Ross Tudo na Ross que eu sou viciada nessa loja Eu comprei esse espelhinho aqui ó Até tirar o plástico Esse espelho eu paguei muito, muito barato Que eu sei que aqui é caríssimo E aquele espelho de LED Foi 12 dólares 12 dólares na Ross Ó E eu comprei rose gold também Pra combinar com tudo Uma dica pra quem vai comprar essas coisas de Carras, tal, tal, tal Na Ross tem tudo Meu, os sutiãs de lá Eu não tenho nem o que falar Eu comprei esses dois aqui da BB Deixa eu ver quanto eu paguei antes Tá bom, vai Olha esse sutiã que lindo Tomara que caia Com bojão Esse bojão é bojão da Pelga lá ó A diferença é muito legal né Que lá o bojão é muito diferente Não sei explicar Esse veio o kitzinho com esses dois Foi 13 dólares também os dois Não foi cada um Lindíssimos E aí vem as alcinhas aqui e vem tudo Continuando na faixa de sutiã Eu comprei esse daqui por 6 dólares Deixa eu ver de que marca que é Jessica Simpson E aí veio a alcinha de Tomara que caia E vem a alcinha preta também Veio os dois Agora meus Agora Se preparem que esse da Vinci Cabuto É o sutiã do mundo Olha Olha a alça disso Deixa eu mostrar perfeitinho Ele é tipo um top Eu quis muito usar de top Minha mãe falou que não se usa esse sutiã de top Mas eu achei que eu ia usar Foi 8 dólares E ele é tomara que caia E também pode ser de alcinha Pode ser os dois Eu comprei isso daqui pra guardar pincel Olha E foi 3 dólares Isso aqui é chiqueza em pessoa Eu quero que vocês imaginem O meu quarto Quando ficar pronto Com toda essa mafaiada aiada aqui Com essa mala aqui daqui a pouco Eu mostro pra vocês que mala linda É o que vocês só imaginem Porque ele vai ter tour pelo quarto Quando estiver pronto Também comprei no mesmo lugar na Ross Esse tênis da Fila Foi um achado Minhas irmãs falaram que ele é muito chamativo Mas não vou pra chamar atenção Eu nem acordo Nem sou parida pela minha mãe Olha Que lindíssimo Ele é da Fila Foi 15 dólares também E eu achei que ele era 41 dólares Eu ia levar mesmo assim Se ele fosse 41 Só que eu vi ao contrário Estava 14,99 Aí que eu levei mesmo Eu comprei esses dois imaquilantes Da Neutrodina Pra quem não sabe Eles são muito bons E no Walmart Ele é muito caro Não é muito caro Mas assim Eu acho que é 6 dólares cada um E na Ross Tava o condinho com 2 por 7,99 Falei qual a chance de eu não levar isso aqui Eu já ia levar de qualquer jeito Aí quando eu vi que era 2 por esse valor Aí que eu levei mesmo Só que eu tenho que esconder delas Que elas vão querer usar Continuando na Ross Eu achei esses 3 rimes aqui Um achado muito grande Porque no Walmart Isso aqui é 6 dólares Na Ross Tava por 3,99 Você tem muitos desses achados assim De marca boa E barata lá Eu já comprei logo 3 Era pra ter comprado todos No Walmart Eu comprei essas pastas Pra vender no Brasil Vou mostrar pra vocês Como que elas são Essa daqui Que eu sempre falo Pra vocês comprarem Quando vocês vão viajar Pra Orlando Seja em qualquer lugar Porque isso aqui vende no Walmart Na Target Em qualquer lugar Eu paguei 7 dólares Em cada caixinha E vem duas pastas Praticamente 12 reais cada pasta E aqui no Brasil Cada pasta dessa Da Crest Glamour White Custa 60 reais E aí como se eu não quisesse nada Eu achei esse daqui Que é um clareador Muito bom Fui ver no Mercado Livre Aqui no Brasil Tava 400 reais E lá eu paguei 48 reais E é muito bom isso aqui Eu me surpreendi muito Quando eu escovei os dentes Meu dente ficou mega branco Vocês podem até ver que ele tá mais branco Vamos para a Morphe agora Porque eu fiquei impressionada O tanto que a Morphe é barato lá One Two Two Só Vamos lá Fiquei impressionada Mas não cobrei muita coisa não Eu cobrei essa paleta aqui Que foi 20 dólares E o pigmento dela Não tem em nenhum lugar Isso daqui é impressionante 80 reais Isso daqui é uma paleta de contorno Olha Meu Deus do céu Contorno iluminador Se eu mostrar a cor do iluminador Pra vocês Vocês ficam babando Eu fiquei impressionada O quanto a Morphe é uma marca baratíssima Mas assim Barata absurdamente Eu comprei um corretivo lá Que eu vou mostrar pra vocês agora Que eu paguei 9 dólares O corretivo tem uma cobertura impecável Foram essas duas Essa e essa Essa daqui foi na TJ Max A TJ Max Pra vocês comprarem coisas Essa é a melhor dica que eu vou dar pra vocês Maquiagem que aqui é cara No Brasil é cara Lá você encontra assim Por trilhões de vezes mais barato Vou dar um exemplo pra vocês Essa paleta aqui da Naked Que a Dely comprou uma Depois eu voltei pra comprar uma pra mim Foi 20 dólares 80 reais dela E olha Eita que é até o pincel Ela é muito boa Pigmentadíssima E aí Meu Vocês não tem noção Eu mostrei essa paleta mas vou mostrar de novo Foi 80 reais também 20 dólares E o pigmento dela é impressionante Olha essa verdinha de brilho aqui ó É algo inexplicável Foi 80 reais também E a Subculture da Anastasia Linda, maravilhosa Vou casar com essas duas Dela Mieque TJ Maxx também Eu comprei Essa paleta de iluminador Isso daqui eu vou guardar pro ano todo Que isso aqui tá muito, muito pigmentado Eita Feio o dedo sem querer Isso aqui é muito pigmentado E eu comprei essa paleta aqui da MAC também 20 dólares A maioria É uma coisa que é verdade A maioria de coisas de marca na DJ Max Você encontra por 20 dólares Principalmente paleta Essas coisas Batom Você encontra por 5 6 dólares Batom da Anastasia Da Nars A dela comprou o corretivo da Nars lá Acho que ela pagou 6 dólares Meu Deus do céu Comprei a base da Uda Beauty Eu paguei 45 dólares É da Brielle Gente eu não comprei não Essa da Brielle É que eu queria falar que eu comprei pra me achar Mas não comprei Vai Eu não posso mentir Não posso mentir pra vocês É que tava aqui do lado Eu ia aproveitar pra usar ela Pra falar que eu comprei Mas não é minha Então eu não vou mostrar Aí na Dollar Tree Eu comprei Acetona Como de costume Quem é seguidor Raiz Sabe que eu sempre compro Essas acetonas Só que dessa vez Eu comprei só uma Cada ano que passa Eu diminuo uma Que o dinheiro tá baixando Aí eu comprei Esse Esse dentais Que eu adoro Que é pra você Tirar o negócio do dente Nas carlinhas Só que esse aqui é bom Que é só você enfiar no dente E puxar Aí no Walmart A gente ama Comprar essas tirinhas De clarear o dente Da Crest Tudo que eu comprei aqui Vocês podem seguir minha dica Que é bom mesmo Que a gente paga 25 dólares E vem várias E ela clareia muito o dente Uma dica As mais caras Sempre clareiam mais Do que as mais baratas Isso é fato Porque a gente comprou uma lá Que eu acho que foi 50 dólares E clareou muito o dente Uma fitinha já clareava Mas essa aqui é boa também Ó Vou mostrar pra vocês De perto Pra vocês verem Comprei um pincelzinho Kabuki Só pra eu fazer Passar minhas bases Que eu nem tô usando mais Mas eu vou guardar Foi 3 dólares Por isso que eu comprei E eu adoro Pincel assim ó Tô viciada Nesses pincelzinhos Que são assim A pontinha Ele passa a base Como nenhum outro pincel passa Na rosa Eu adoro Quem tiver na rosa Vai viciar Porque no caixa Tem muita coisa pra comer Muita... Essas coisinhas De castanha Toda tal Minha aqui é muito cara Então eu aproveitei pra eu comprar Eu paguei 6 dólares Aí vem Pinkies Pênaltis Ceres Heinzins E todas essas coisinhas aqui ó Na rosa também As espanhols Sim Eu quero falar em português Igual meu pai Eu comprei Esse casaco Que eu paguei 12 doletas nele Que eu acho que eu fico Muito, muito bonita com ele Vou mostrar pra vocês ó É um dos casacos que eu me sinto mais bonita Eu me sinto meio esportiva Ao mesmo tempo meio séria ó Mas eu achei ele lindo E pra finalizar Eu comprei uma das melhores comprinhas do mundo Que foi essa mala aqui da Calvin Klein Que de verdade Eu achei que assim Foi minha melhor compra Fiquei apaixonada Na hora que eu vi Tava no final da viagem Eu não tinha mais nem o que gastar Eu tive que dar minhas calças Pra pagar essa mala Que ela foi 75 dólares Ela é bem pequenininha Não é aquela mala grande É aquela mala de mão Pra você levar em aeroporto mesmo Não, pra levar em aeroporto eu sei É pra levar dentro do avião Na verdade ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem dúvidas Sobre o que comprar Onde comprar Me manda mensagem lá no Instagram Eu vou colocar aqui na frente Beijinho da Pelguinha Ih, faltou uma coisa Essa ring light A gente comprou na Best Buy Ela é gigante Vem com tripé e tudo E ela é 110 e 220 ó Que foi 140 dólares com a taxa já Minha compra do ano também A mala e essa ring light Pra mim foram as coisas mais úteis da viagem Tomara que não tenha desfocado Beijinho e tchau